Fala galerinha, tudo bem? Se você é novo por aqui, eu sou a Renata Lemos, eu geralmente posto vídeos de viagem Mas eu acabei de me tornar mãe solo por opção e como muita gente tem me perguntado a respeito Eu tô gravando aí uma série de vídeos compartilhando com vocês como foi e como está sendo essa minha experiência Esse é o terceiro vídeo desse tema, então se você já assistiu os anteriores, você já sabe como eu decidi realmente ser mãe E por que eu escolhi ser mãe solteira, então agora eu vou contar pra vocês sobre 4 decisões que eu tive que tomar antes de começar o tratamento propriamente dito Então vamos lá, a primeira decisão que eu tive que tomar era aonde eu ia fazer o tratamento Porque eu sou brasileira, mas eu moro na Bélgica, poderia fazer no Brasil ou na Bélgica, mas também fazer num terceiro país Eu não sei se vocês sabem, mas muitas mulheres viajam aí, cruzam os oceanos pra ir fazendo tratamento do outro lado do mundo Isso porque cada país tem uma legislação, cada país tem seus preços E aí cada mulher vai ver de acordo com o cenário dela aonde ela consegue fazer com maior facilidade dentro do que ela espera No meu caso, eu fiquei só entre Brasil e Bélgica mesmo E no início eu tinha a impressão que ia ser mais barato e mais prático, mais fácil fazer no Brasil Por quê? Porque quando eu fui congelar meus óvulos há 5 anos atrás A minha ginecologista daqui falou pra mim que aqui era bastante burocrático Que eu tinha que passar por uma psicóloga e que levava tempo E ela falou, olha, pra você não perder esse tempo, porque você já tá com 37 anos É melhor você fazer diretamente no Brasil E de fato, no Brasil eu simplesmente falei Quero congelar os óvulos e aí eu já podia iniciar o trâmite já no dia seguinte Então eu achei que seria da mesma forma para a reprodução assistida Mas quando eu estava comentando com o meu médico generalista aqui na Bélgica Ele falou que o governo subsidiava parte do tratamento de reprodução Aí eu falei, quê? Hã? Como? Grata surpresa Aí eu fui pesquisar mais a respeito E é verdade que o plano de saúde compulsório, que a gente é obrigada a pagar aqui Ele cobre parte do tratamento Especialmente ele cobre toda a parte de medicamento, que é super cara E aí o tratamento sairia pra mim em cerca de 300 a 400 euros O tratamento de fertilização Porém, como eu escolhi ser mãe solo Eu teria que gastar também com o sêmen do doador Que não doa, que vende Com o sêmen e com o congelamento do sêmen do doador Então sairia pra mim aqui cerca de 400 euros do tratamento 600 euros do sêmen e 300 euros do congelamento do sêmen Então seriam 1.300 euros Enquanto que no Brasil sairia por cerca de 30 mil reais 30 mil reais hoje são 5 mil euros Então é uma diferença bem grande E na época era ainda mais porque o euro estava mais baixo Então eu falei, ah, vou fazer aqui na Bélgica, né? Que essa parte financeira já me atraiu bastante E também como eu já estou morando aqui, seria muito mais prático eu fazer aqui mesmo Beleza, e aí eu tive que tomar a segunda decisão Que seria que tipo de tratamento fazer Não sei se vocês sabem, mas tem a inseminação artificial E a fertilização in vitro Eu não sou médica pra explicar tecnicamente a diferença entre eles De forma muito simples Na inseminação artificial o sêmen é inserido dentro do útero da mulher E aí o espermatozoide tem que fazer o seu trabalho sozinho Existe uma estimulação aí de óvulos Mas é uma estimulação leve E de qualquer forma o espermatozoide tem que ir lá e conquistar seu espaço Então você tem que contar com a sorte, contar com a natureza Pra gravidez dar certo Porque essa gravidez vai acontecer dentro do seu corpo Na fertilização in vitro existe uma estimulação hormonal muito maior Para o seu corpo produzir o maior número de óvulos possíveis Esses óvulos são retirados A fecundação é feita em laboratório Fora do seu corpo E depois o embrião é transferido pra dentro do útero Você ainda precisa contar um pouco com a natureza Para o embrião colar na parede do útero E aí a gravidez começa realmente a acontecer Porém a probabilidade de sucesso aí é maior Ou seja, segundo o médico daqui me explicou naquela época A chance de eu ter sucesso com a fertilização in vitro Era mais rápida do que se eu fosse tentar com a inseminação artificial Porque com a inseminação artificial você pode ficar lá tentando E não necessariamente você vai conseguir Como eu já estava lá nos meus 40 Ele falou que você vai ficar perdendo tempo Então é melhor você ir no certo Porque a gente só vai transferir quando a gente conseguir fecundar em laboratório Aí eu falei, beleza Concordo plenamente Então foi assim que eu tomei a segunda decisão E eu escolhi fazer a fertilização in vitro Tomada essa decisão, tinha a terceira decisão pra tomar Porque já que eu decidi fazer a fertilização in vitro Os meus óvulos seriam utilizados fora do meu útero Sendo que eu já tinha congelado óvulos lá quando eu tinha 37 anos Então eu poderia escolher entre usar os meus óvulos congelados Ou os meus óvulos frescos Os óvulos de hoje em dia E aí o que eu pensei? Quando eu congelei os óvulos lá aos 37 anos, na verdade Eu congelei mais pra ter uma paz de espírito assim Pra pensar que eu poderia levar um tempinho a mais Pra refletir sobre a maternidade Mas só que eu não tive tantos folículos assim Tem mulheres que têm 20 e tantos folículos E eu só tive 8 e desses 8 só 5 óvulos estavam bons o suficiente pra serem congelados 5 óvulos é muito pouco, não garante chance nenhuma de gravidez Então eu falei, se eu tentar com os óvulos de 37 agora Não der certo, eu vou perder esses óvulos de 37 E aí quando eu for tentar com os óvulos frescos eu já vou estar ainda mais velha Ou seja, a qualidade dos óvulos vai estar mais baixa E a outra coisa que eu pensei é que também eu pretendo ter ainda um segundo filho Pode me chamar de doida Então esse segundo filho vai ser ainda mais tarde Então a chance de eu precisar dos óvulos congelados aos 37 é ainda maior Também todos os meus exames que eu tava fazendo Tavam dando que minha fertilidade estava ok Estava de acordo com a minha idade Claro que eu não tava tão fértil como uma menina de 26 anos Mas tava compatível com a minha idade Eu falei, então beleza, então eu vou tentar usar os meus óvulos frescos Além do mais, os meus óvulos estavam congelados no Brasil E eu resolvi fazer o tratamento aqui Então pra eu usar os óvulos congelados ou eu mudava de ideia fazer o tratamento lá no Brasil Ou eu ia ter que fazer o transporte dos óvulos Que além de ser muito caro, tem um risco Perder a qualidade dos óvulos e perder completamente a chance de utilizar aqueles óvulos Tudo isso junto eu falei, vou usar os óvulos frescos Então essa foi a terceira decisão que eu tomei E aí a quarta decisão que eu tive que tomar Era que tipo de sêmen que eu queria utilizar na fertilização Que aqui na Bélgica me ofereceram duas opções Uma é usar o sêmen de um doador que seria anônimo para o resto da vida O outro usar o sêmen de um doador que topou revelar a sua identidade Quando a criança completar 18 anos E aí nesse caso eu nem pensei duas vezes Porque eu acho que todos nós somos curiosos, né? Sobre as nossas raízes Eu fico amarradona, assim, de descobrir algumas coisas sobre os meus antepassados Eu já vi a minha árvore genealógica até a sexta geração Fiquei amarradona, no outro dia achei os documentos do meu bisavô E eu fiquei fascinada E além do mais, também quando eu tava aí em toda essa reflexão Eu assisti muitos vídeos de filhos de doadores E eu vi que eles têm essa curiosidade de saber Quem é o responsável pela aquela segunda metade deles, né? Eles são curiosos de saber quem é o pai biológico deles Então eu quis dar essa oportunidade pra minha filha E aí eu escolhi esse sêmen que o cara topa revelar a identidade Quando ela tiver 18 anos Aí se ela tiver essa curiosidade Ela pode procurar saber quem ele é E de repente até contactá-lo no futuro A propósito, só ela pode fazer isso Eu não posso procurar saber quem é Além do mais, quando eu tava lá no processo de seleção do sêmen Eu fiquei escutando os áudios dos doadores E uma das perguntas feitas pra eles Era por que que eles resolveram revelar a identidade? E isso acabou sendo um fator também Que fala um pouco da índole, da bondade do cara Então pra mim aquilo ali foi muito importante De escolher um cara que topava revelar a identidade Mas tudo sobre essa parte do doador e da escolha do sêmen Eu vou contar pra vocês num outro vídeo Porque essa é uma das partes mais interessantes que tem Enfim, foi assim que eu tomei a quarta decisão E agora no próximo vídeo eu vou contar pra vocês Como foi efetivamente o processo de fertilização aqui na Bélgica Então, se você ainda não está inscrito no canal Se inscreve agora Aperta aí o sininho pra você receber notificação De quando vierem as próximas histórias E se você tiver qualquer pergunta A respeito de todo esse processo Posta aí nos comentários E mais importante Se vocês tiverem amigas Que estão considerando a possibilidade de ser mãe solo Compartilhe com elas esse vídeo Que pode ser que ajude aí no processo de reflexão delas Beleza? Então um beijo Até as próximas histórias Eita lalaca Ficou bom Estou fazendo essa conta certa